Música Música BNB no beat Máquina de barriga No beat No beat No beat Você é sempre bem trajado de Nike ou de La Costa Maloqueiro, chico, ela sabe que eu sou do corpo Vida de madame, de tudo tem se quiser Sobranta no meu raio Demorou já é Se ela quer sua fé, sua fé Se ela não quer já é já é Se ela quer sua fé, sua fé Que ela não quer já é já em Se ela quer sua fé, sua fé Se ela quer sua fé, sua fé Se ela quer sua fé, sua fé, sua fé E ela não quer já é já é Diz點 fogo que eu escrevi por blu Carra faça deompangelo Q.U.A. Nós moramos do ano todo nós somos tried somethingidas por trás da La Costa Ela é de sofrer sofrer, ela é de sofrer Ela é de sofrer, ela é de sofrer Beni B no beat Maquina de paixer No beat Maquina de paixer